Já que a gente é a luz, estão convidados a cantar comigo uma canção de Padre Giozzi Cento da Itália Eu traduzi para o Brasil, traduzi as minhas lá, nós temos dado shows juntos, internacionais E esta é uma deles, Viaggio, Viagem pela Vida, que eu traduzi como... Vocês conhecem, o Viajante Eu tinha tanta fome de ir embora Pra ver a vida como a vida é Pra aquele teu conselho eu não liguei E agora eu vejo quando eu me enganei Manda-me um pirante de regresso Venha me buscar Venha me buscar, não ando bem E sei que abandonar será progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Abaixe vocês Peguei a minha herança e fui embora De todos os manchores eu provei Não houve nada que eu não fiz lá fora Mas nem por isso eu me realizei Quero ouvir vocês, forte Manda-me um pirante de regresso Manda-me um bilhete de regresso Venha me buscar, não ando bem Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar será progresso E sempre abandonar será progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Quem já se converteu dá uma volta Mais uma vai dizer que converteu mesmo De mil amores, drogas, malandragem Eu tinha tudo isso Eu tinha tudo isso e muito mais Pensei que abandonar será progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Eu vi a vida como a vida era E vi que a vida às vezes dói demais Viver sem teu amor é o equilíbrio Eu volto a ser teu filho pra ver mais Manda-me um bilhete de regresso Manda-me um bilhete de regresso Manda-me um bilhete de regresso Venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar será progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Aos poucos eu ensaio aquele abraço E um filho arrependido E um filho arrependido tá no pai Na hora em que eu voltar ao teu regresso Te juro que eu não saio nunca mais Manda-me um bilhete de regresso Venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar será progresso Sem o teu amor Mas sem o teu amor não sou ninguém Não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Manda-me um bilhete de regresso